Bom, eu vou te dar um prazo, eu vou te direcionar para o que eu queria que você falasse. Eu queria que você falasse, porque assim, a Taça da Rio Alegria, esse nome é quase comemorativo, homenagem da Rio Alegria, estando a gente com esse exemplo, com outros times. Eu gostaria que você falasse o histórico da Taça da Rio Alegria, como é que ela foi idealizada, como é que ela foi pensada inicialmente, como é que ela foi pensada depois, como que os times se comportaram, se houve ou não houve interferência da Secretaria de Esportes, como que foi essa questão da dilação dos prazos, tá bom? Fui com vontade para falar algo neste sentido, por favor. Bom dia a todos, eu sou de novo, presto serviço administrativo para a Liga, tá? Com relação às inscrições, nós realizamos elas desde o início dos arquitetos, no canal. Com relação à Série B, foi feito pela Secretaria, que reuniu as equipes, que cadastrou elas lá da fonte deles, e nos passou o nome e o responsável, e pediu para que a gente gerisse, dentro do campeonato, a normalização. Foi feito, eu entro, eu tenho uma reunião com o Diálogo, o secretário, e eu falei, eu vou crescer dessa forma, mas eu não conheço a Liga, na Série B. O Diário fez o campeonato da Série B, o Paralelo fez a facicidade, que era com eles também, com as eliminatórias, estava a tentar ver o campeonato de esportes só com os filiados, que numa outra oportunidade, mais pra frente, na outra fase, que seria a na terceira, vai juntar as dez equipes dos filiados com os seis melhores da Série B. Chegou nessa fase aqui, tá certo? A Liga foi feita, essas inscrições, quase todas foram agendadas, e a gente fez quase todas lá no estádio do União, e só o exemplo que tem bancário ficava ali, porque a Liga até, a Secretaria até ofereceu uma sala pra gente, mas choveu lá dentro, destruiu tudo e praticava. Então hoje, essa forma de inscrição foi feita dessa forma, e algumas pessoas que de repente, pô, o cara vai mandar de tudo, que é futebol amador, agora tem trabalho. Se ele não pôde ir lá na reunião entregar, ele falou assim, ah, mas eu trabalho aqui na Vila Mariana, trabalho aqui em Forno na Primavera, o Henry tá aí do lado, ele recebe, tá certo? Vai na casa do Zé Alonso, que é lá do lado, e recebemos também a assistida dessa forma, tá certo? Então, com relação à assistida, foi feito dessa forma. Nas primeiras fases da Série B e do principal, à medida que for chegar nas inscrições, foi feito, e eu criei um grupo de WhatsApp, em que eu recebi as fichas, e eu cadastrava os atletas, de acordo com o que eles pagavam, certo? E num primeiro momento, nas primeiras inscrições, alguns atletas entregavam as fichas, entregavam as cópias, pra depois entregar o original. Por isso que é um asterisco, por isso que às vezes, a letra D, C tava vindo antes deles, é porque eu usava uma planilha minha de Excel, que eu fiz nesse controle todo. E quando eu publicava, eu tirava as informações e publicava o resto. Certo? Porém, quando chegou nessas fases aí, e que os clubes saíram, eu não publiquei mais. Dentro dos clubes, dentro dos grupos normais e no WhatsApp. Quando uma pessoa ou outra me procurava, eu atendia. Da forma que eu tinha, igual eu falei, xingando pra poder desenvolver o trabalho normal. Mas a liga tem todas as treinidades, é filiada e credenciada na Federação Mineira. Então, conforme ele falou. Eu tava em viagem mesmo, mas ele me cobrou, e eu falei que talvez eu poderia levar até lá, mas eu parei aqui no último, tirei a foto, mandei que alguém me apresentou. Então, assim foi o evento de trabalho. Tá? São umas 1500, 1700 inscrições, que a gente recebe, tem o formulário de cada um, mais uma cópia do documento. Quando eu recebi um documento, que às vezes não tava legítimo, também colocava as treinidades. E aí ele poderia ficar no início, ou não colocava as treinidades. Vem o atapaguete, dentro do clube, e poderia acontecer isso. Com relação às treinidades, com relação a outra cidade, é isso, pra alguma coisa. Se eu de novo queria fazer um... Até mesmo mais...